Fala pra alguém assim, diga pra alguém que hoje eu estou eu, o Senhor dos Exércitos, quebrando um cadeado na vida de alguém aqui, um cadeado antigo de calamassuia. Estou eu desfazendo o cadeado do inimigo contra a tua vida, qual inimigo disse assim, eu coloco esse cadeado na vida dela, eu coloco esse cadeado na vida dele, e agora eu quero ver ele sair dessa situação, eu quero ver ele sair desse problema. Meu Deus, é forte, irmão, eu estou aqui, não posso gritar muito, né, por causa dos vizinhos, mas aleluia, Deus está dizendo, estou eu jogando o cadeado por terra aí, a calamassuia, e você vai ver o que eu vou fazer nesse lugar aí, ó. Deus está dizendo pra alguém, tem coisa antiga aí, que eu estou despedaçando o jugo hoje aí na tua vida. Alguém recomendou essa live pra você? Dá glória a Deus, viu? Glorifica, porque o cadeado, ó. Deus está explodindo. Deus está jogando o cadeado a corrente por terra, derébia, canta, calamassuia, o Espírito Santo está falando assim, filho, diga pra vidas aqui. É mistério, irmão, é lave do mistério. O inimigo quer fazer uma e milha coisa pra você tentar desistir, chutar o bato de uma situação aí, terra. Para tentar destruir, para tentar parar o projeto de Deus. Mas o Senhor está dizendo pra alguém, aquilo que você não enxerga, que você está cego aí, está cega, olha pra cá, vaso. Você está cego, você está cega, mas Deus vai desatar. É, via camassuia. Cadeado aí que não tem chave. É. Cadeado que não tem chave. Cadeado que se tranca. Cadeado que a chave foi perdida. Meu Deus do céu, é forte demais. Cadeado aí que você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou rebentar esse cadeado? É a situação, né? Mas Jeová Girefa me trouxe aqui pra te dizer. Eu sou Deus que dou virada. Vou quebrar, vou explodir. Esse cadeado, terra é via suminai. Umas vendas, está caindo do olho de alguém hoje aqui. Estou eu derrubando as vendas do teu olho, mulher. Ei, homem de Deus, você que está entrando aí. Estou eu jogando as vendas por terra da tua vida? Da tua casa? E aquilo que você não enxergava, tu vai passar a enxergar nesse lugar. Porque eu vou dar visão pra tu enxergar, viu? Você vai enxergar. Tem gente aqui que o Espírito Santo de Deus está me mostrando. Você que entrou nessa live. Não é infão você está entrando aqui, não. O Espírito de Deus falando assim pra mim. Diga, filho. Que a vitória está debaixo do olho de alguém e alguém não está enxergando. É mole? A vitória está debaixo dos seus olhos. Você não consegue ver. Você não consegue apalpar porque tem uma ação maligna do inimigo. segurando a sua bênção, segurando a sua vitória. Mas Deus manda te dizer pra você que entrou aqui. O diabo vai ser envergonhado aí, viu, vaso? Olha pra cá. O diabo vai ser envergonhado nessa terra aí, ó. A lábia súbia canta tu nos derergue a sobrecomanafai de calamassui. Tem alguém que está entendendo e questionou pra Deus. Você que entrou aí. Você disse, Senhor, por que com as pessoas é fácil? Por que que tudo pra mim é difícil? Por que tudo pra mim é com sacrifício, com labuta, é com choro, com lágrima, com sofrimento? É. Deus está abradando. Ouça. Porque nessa live vai ter testemunha. A live passada foi inúmeros testemunhos, minha gente. Foi a coisa mais linda do mundo. Hã? Porque, Deus, as coisas é difícil comigo. É tudo sofrimento, é luta, é vento, é vendaval. É, envia suminai. Deus está dizendo pra você. Eu não te fiz igual a todo mundo. Olha pra cá, vaso. Você não nasceu pra agradar a todo mundo. Você nasceu diferente. Porque Deus fez você diferente. E quem não quiser gostar, que se engula, que se muda, vaza, suma. Mas Deus está dizendo, eu te fiz assim, trabalho com você assim, a coisa é difícil? É. Mas só que a vitória é certa. A porta que estava fechada. Tem porta fechada aqui. Que pra você abrir ela, ela chega a fazer barulho. Precisa botar aquele olhinho pra poder facilitar o mistério aí. Deus está dizendo, fique em paz. Viu? Fique em paz. Porque Deus está dizendo, estou eu repreendendo, desatando. Estou eu botando essa obra por terra. E cala, maço. Deus fala, diga com o cadeado. Eu vou explodir com o cadeado. Uns, eu vou virar o cadeado aí, terra. Eu vou virar o cadeado na tua vida. Eu vou quebrar assim a chave. Entre, kamassu, minai. E tu vai ver o que eu vou fazer. Hã? Eu quero deixar um salmo aqui muito simples. Um salmo muito abençoado pra sua vida nesse dia de hoje. Deus manda dizer pra você que entrou aí, vaso. A inveja vai entrar pelos canos. Você crê? Hoje o senhor está dizendo, eu estou tirando alguém de um laço de inveja muito grande. É forte, Brasil. É mistério. Jesus, o que é isso? O Espírito de Deus está falando aqui pra mim, irmão. Deus está dizendo, diga que eu estou tirando alguém de um laço de um... Entre. Quando tu lê esse salmo, alguém vai sair de uma grande inveja do inimigo da tua alma. E vai bater e retirar, tá? Com rama e raiz e tudo. Calamassu, minai. É. O salmo da prosperidade. O salmo da prosperidade. Você está entendendo esse mistério, meu irmão? Aleluia. Você está entendendo esse rebuliço? Tem alguém... O Espírito de Deus está falando aqui pra mim. Que tem alguém que passou uma situação que está inconformado. E você está aqui me assistindo. O diabo é sujo, meu irmão. Tem alguém aqui que você está... Você só não pirou porque Deus é Deus. Deus está assim, ó. Com a mão. Você pediu uma resposta, mas Jesus fala assim. Filho, fala pra alguém que entrou aqui. Que eu vou endireitar tudo. Viu? Olha pra cá, vaso. Você não pediu pra Deus falar? Fala que eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr tudo num lugar. E eu vou trazer aquele momento de alegria que você acha que não ia ter mais. Eu vou trazer na palma da tua mão. Eu vou fazer assim. Eu vou soprar nos derrevia suminaio dos de comentário e guiminávia fátia. Os parafusos foi apertado nesse lugar. O engraçado de tudo, interessante que Deus me revela aqui. Que Deus permitiu um vento soprar nesse lugar aí. Hã? É forte, irmão. Olha só. É mistério aí a revelação do céu. Você que está entrando aí pra ouvir essa palavra profeta. Escuta o que Deus está falando. Deus permitiu o vento soprar de uma maneira aí que nem você está entendendo. E o vento soprou como um parafuso. Apertou você. Aí você perguntou, Deus, por que só comigo? Será que eu sou azarada? Será que eu nasci pra sofrer? Por que isso, Deus? Deus, por que eu nasci pra sofrer? Por que que acontece comigo? Deus está dizendo que tem coisa que passou por esse dia aí. Eu permiti. Você não está entendendo. Você não está entendendo nada. E a coisa desmontou aqui. Mas Deus está dizendo. Eu desmontei aqui pra arrumar aqui. Ó. Estou eu arrumando aqui. Deus está dizendo. Eu tenho ciúmes de você. Eu tenho ciúmes de você. Eu tenho ciúmes. da situação, né, Révia, sai. Porque eu estou eu marcando assim. Um, né, Révia, subi um chacoalhar. Porque não vai ser do jeito de quem gosta de você. Não vai ser do jeito. Deus está falando com alguém aqui. Que você imagina. Não. Não vai, não. Vai ser do jeito de Deus. Deus está dizendo. Eu vou arrumar um negócio aí. Eu vou quebrar os cadeados. Eu permiti o vento. Eu permiti o diabo usar a boca de alguém. Eu permiti o reboliço. Derebe, acanta, lá, maçoe. Mas Deus manda te dizer. O meu anjo vai descer aí, vaso. Vai. O anjo do Senhor vai descer nesse lugar. Para destravar. Para quebrar. Para repreender. Te cala, maçoe. E Deus está dizendo. Eu vou entrar na frustração de alguém que entrou aqui. Deus está dizendo. Você não é todo mundo. Você não nasceu. Para agradar todo mundo. Quem disse que você nasceu para agradar todo mundo? Então, as porcas, os parafusos, foram apertados pela mão de Deus. E você vai agradecer, viu, vaso? Você vai agradecer que Deus fez assim contigo. Ó, révia, canta, lá, maçúbia. E você vai dizer. Deus, o Senhor me dê um grande livramento. Deus manda dizer algo para vidas que estão entrando aqui. Eu tenho que falar, irmão. Eu vou falar o que Deus manda. Hã? Eu vou, o mistério de Deus. O Senhor está falando para alguém. Eu vou arrancar as vendas do olho de alguém. Porque alguém acha que está vendo tudo e não está vendo nada. Olha aí. Que é isso, Deus. Alguém acha que está vendo tudo e não está vendo nada. Acha que está com a chave na mão. E pelo contrário, você está com o cadeado. Viu, terra? Alá, maçúbia. Acha que está com a chave na mão. E tem gente que está com a chave na mão e não sabe virar a chave. É mole? É mistério? É entre os derrevas suminai? Mas Deus está dizendo. Hoje eu vou tirar as vendas. Esse demônio vai sair. Vai sair não. Já está saindo da tua vida. Hoje é o segundo dia, irmãos. Da virada de Deus na tua vida. Bota aí. A virada de Deus na minha vida. Eu nunca fui te fazer campanha não, irmão. Eu não. Irmão, uma luta para eu entrar hoje aqui. Uma luta, uma guerra. Eu falei, mas eu vou entrar. O nome do Senhor vai ser glorificado. E vai ter testemunho nesse lugar. Vai ter testemunho. Vai ter virada. Vai ter reviravolta. Vai ter milagre para contar. Vai ter comemoração. Nesse inderregue a face de canto. De reva suminai. E Jesus está dizendo para alguém. Alguém acha que está com a chave, está com o cadeado. E alguém está com a chave, mas não sabe virar. Mas diga que é a chave da vida dela. A chave da vida dele. Vou eu, estou eu, girando hoje. Dê cala a massúbia. E o Espírito de Deus falou assim para mim aqui e agora. Fica que quando tu orar o Salmo 23. Eu vou jogar por terra uma grande inveja na vida de alguém hoje. Vai desatar o nó. Vai ser repreendido. Um grande mal na vida de alguém. E aquilo que estava preso na mão do diabo. Na mão do inimigo. Deus vai soltar. Até que me assuminai. Lai de comanai. Eu vejo como se fosse um elástico. Entre eminabe e afá. Jorge, tu não pediu resposta? Bota o ouvido para ouvir. Bota o ouvido para ouvir. Não perca a oportunidade. Irmão, a gente paga um preço muito alto para falar a verdade. A gente paga um preço muito alto para estar aqui profetizando a verdade. Onde eu fui num culto de libertação. Que eu vou te dizer, viu, meu irmão. Olha. Meu Deus. É mistério. Mistério. Onde eu fui num culto de libertação. Que se os anjos não tivessem... E louvado seja o nome do Senhor. Que os guerreiros do céu. Ai, que coisa linda. Os representantes. Deus mandou os anjos. Que é a companhia melhor do que essa. Para fazer o rebuliço. O pastor Diego não estava sozinho, não. Mas ele mandou os anjos para poder ajudar. A fazer a obra. Para fazer a obra. Né? Porque quando não tem ninguém para fazer, ele manda os anjos. Ele manda os anjos. Um anjo vai lá e faz para você. Quando ninguém quer fazer... Né? Quando não tem... Não vamos dizer com ninguém, não. Vou corrigir a palavra. Quando... Eu nem sei porque você está falando isso. Quando não tem ninguém para te ajudar, fica em paz. Eu mando o meu anjo. Tergue-me a sobrecomandar. Jorgue-me no brefácia. Canta, tu! Viu, Vasco? Faça assim, ó. Eu envio o meu anjo. E o anjo empurra a vitória para você. Aleluia! Eu vou contar um testemunho aqui para vocês breve, rapidinho. Olha para cá, entra no mistério. Eu me lembro uma vez. Nós estávamos fazendo um culto. E tinha que empurrar, irmão, uma Brasília antiga. E eu não tinha força para empurrar a Brasília. E a Brasília, se eu não me engano, não tinha... Ela estava num processo... Estava numa funelaria. Onde a gente fazia culto. De dia era funelaria. E de noite, igreja. E era eu sozinho para empurrar esse carro. E eu empurrei esse carro sozinho. Quando eu fui ver, o carro estava lá fora. Entendeu? Tinha que empurrar o carro para ajeitar as cadeiras para o povo chegar e fazer o culto. E naquele dia, o Senhor mandou os anjos e empurrou o carro junto comigo. Porque não tinha ninguém para me ajudar. Aí os meninos que vieram, que eram convidados de me ajudar para empurrar aquele negócio... Vocês estão me vendo, irmãos? Vocês estão me vendo? Amém. Voltou a internet. Amém. Eu coloquei no... Eu coloquei aqui, queridos, no 4... No 4G. Amém. Olha só que mistério, irmão. E aí, meu irmão, os anjos do Senhor veio. Empurrou o mistério. Empurrou ali o... O rebuliço, o carro. Hã? Para fazer o culto. E Deus está falando para alguém. Para que que tu está se preocupando? Está se preocupando. Está se preocupando à toa, vaso. Eu vou mandar os anjos. Quando não tem ninguém para fazer. Eu desço do céu para te socorrer. Dê cala, massúbia. Digita aí. Eu recebo socorro. Eu recebo ajuda. Deus está dizendo para alguém aqui. Eu vou te dar uma direção na terra. Tu está pedindo, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Deus está dizendo, eu vou mostrar o caminho. Eu vou repreender. Alguém passou por uma situação difícil aqui. Que você está indagando a Deus. Inquestionando o inimigo. Tirando a tua paz. Roubando a tua alegria. Sugando as tuas energias. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Estou repreendendo agora. Estou arrancando com raiz e rame tudo. E Deus está dizendo, eu estou quebrando o cadeado. Bota aí o cadeado. Deus quebrou. O cadeado está explodindo. Deus está explodindo o cadeado. Dê legalidade para que essa palavra se cumpra. Digita aí. O cadeado está sendo explodido. Entre hergue e assai. Meu Deus, é forte. Eu estou sentindo o Deus aqui. E Deus fala. Hoje o povo está resolvendo ligar. A internet cai. Queima Jesus. A vitória. O povo está recebendo vitória. É desse jeito mesmo. Quando Deus trabalha. Cai antena. Cai fio. Cai celular. Internet pifa. Mas não, vitória. Glória a Deus. O nome do Senhor é glorificado. Hã? Mas o Senhor está dizendo. Eu estou fazendo virar pó. Cadeado por cadeado na sua vida. E o Senhor fala para alguém aqui que entrou nessa live. Estou eu botando hoje por terra uma grande inveja da tua vida. Uma grande inveja do teu caminho está saindo hoje através dessa live, viu? Estou eu botando por terra quebrando os derreves e assuminaio da tua vida. E o Senhor está dizendo. E o Senhor está dizendo. Estou eu jogando por terra. E as vendas vai cair. O mal vai sair. Hã? Até que me assustou. O engraçado. Sabe o que Deus está me dando aqui? Tem gente que está numa condição tão difícil nessa live. Você já viu aquela história? Olha para cá. Deus está falando com alguém. Só os de fora que vê, mas quem está por dentro da situação não consegue enxergar a maneira, o estado que você está vivendo. Tem gente aqui que está vivendo uma situação que ninguém tem coragem de chegar em você e falar na tua cara que você está sofrendo. Mas os que estão de fora estão vendo que você está preso e está preso e não tem coragem de abrir a boca para te ajudar. É, Deus está abradando aqui. Não tem coragem de dizer. Hã? Mas tem coragem, ó. Hã? Mandar a língua em cima de você. Mas Deus está dizendo. Fique em paz. Porque eu estou descendo na terra. Deus vai arrancar uma lepra. A lepra que está impedindo a tua prosperidade. Impedindo a sua alegria. Está saindo. Está saindo. Eita. Eita. É forte. Aleluia. Está saindo. Está saindo. Você pode dar glória a Deus? Está saindo. De canta. Lábia comanai. Porque Deus está dizendo. Diga que eu sou surpresa por dentro da surpresa. Diga que eu faço um rebuliço. E alguém canta o louvor da vitória do outro lado. Diga que quando ninguém quer ajudar. Eu vou mandar um anjo para fazer o rebuliço nesse lugar. Deus manda te dizer que por esses dias, vaso. Eu vou chegar com uma libertação aí. Diga que você vai me agradecer. Você vai glorificar ao pai, ao filho e ao Espírito de Deus. E você vai dizer, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor me tirou. Eu estava morrendo e não sabia. Eu estava perecendo e eu não sabia. Mas Deus vai chegar de verdade. O Deus da justiça. O sol que brilha. Ele está dizendo, vai brilhar nesse lugar aí. Vai resplandecer. E está caindo as vendas. Então, cadeado, tem gente que está com cadeado. E está achando que é a chave. Mas Deus está dando uma virada. Declara aí. Eu recebo a virada de Deus na minha vida. Declara aí nos comentários, irmão. Eu recebo a virada de Deus. Eu recebo a virada. Deus está fazendo assim. A virada de Deus na minha vida. Que vai mudar. E Deus está dizendo para alguém aqui. Não se preocupa com tudo isso que está acontecendo, não. Deus, por que que acontece isso comigo? Tudo para mim é difícil. Tudo para mim é no sofrimento, é na labuta, é no choro, é na guerra. Mas o sangue que diz Jesus tem poder. Sabe por quê? Deus está dizendo, eu te fiz assim. Eu quero você assim. Eu vou trabalhar assim. Mas quando eu botar na palma da tua mão, não tem capeta que arranca. Não tem diabo que tira. Não tem principado, não tem potestade que vai atrapalhar o meu mover nesse lugar, viu vaso. E o Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui, ó. É mistério. Deus fala para alguém que entrou aqui nessa live hoje. É a live da virada de Deus. Você crê? É a live da virada de Deus. Você vai dar um lindo testemunho. Eu vou falar para você. Vigia. Vigia. Sabe por que eu falo para você? Vigia. Porque o inimigo está furioso. Vigia, vaso. É. Fica na torre. Fica na relva. Sabe por quê? Ele sabe que Deus está fazendo assim, ó. Ele sabe que Deus está virando a situação e ele está furioso. Ele está querendo causar um negócio aí, um rebuliço, um rebulucinho do inferno. Vigia, terra. Hum? A vitória está chegando. Quer dizer, ela já chegou. Só falta você agarrar ela. E o inimigo quer tirar sua paciência. Eita. Tirar a sua paz. Roubar a sua alegria. Deus me mostra uma pessoa que entrou aqui. É. Que está num processo tão difícil. Mas Deus vai passar o raio-x dele na sua vida. Deus, ele vai passar na sua vida. Olha para cá, vaso. Deus, ele vai passar um raio-x na sua vida. E é necessário que isso aconteça para com a tua vida. É necessário que isso aconteça. Deus, ele vai pegar da ponta da tua cabeça. Abaixo das plantas dos teus pés. E ele vai... Eu vejo Deus separando alguém para uma oficina. Para te consertar. Para te arrumar. Para te endireitar. Eis que diante de ti, eu vou para endireitar os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Olha aí a chave de Deus na tua vida. E Deus está dizendo, eu vou arrancar do teu corpo. Todo o carrapicho. Toda a lama. Toda a sujeira. Tudo aquilo que você não está me enxergando. Porque tem gente aqui que está passando coisa que você não está vendo. E o inimigo está batendo o palmo e sorrindo porque você não está enxergando. Mas a visão de águia. A visão do Espírito Santo. Vai chegar aí. Derreve, assuminai. Vai chegar aí para endireitar tudo aí nesse lugar. E a prosperidade vai bater. Vai ter vida nesse lugar aí. Vai ter um grande repoliço. Eu quero ler um salmo aqui. Um salmo 23. O Espírito de Deus falou para mim. Diga salmo 23. Alguém entrou aqui pedindo direção. Ouça tu que entra. E não me liga durante a hora da live não, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que desligar aqui o wi-fi. Aí pronto. Só o sangue. Você não vai conseguir falar. Não vai. Não adianta. Eu estou pregando. Glória a Deus por isso. Amém? Ó. E Jesus está falando com alguém aqui. O salmo 23 hoje na sua vida é que Deus vai descancarar as portas. Vai abrir em terrévia. E o Espírito de Deus, conforme você vai ler o salmo 23, filho meu. Diga para eles que eu vou jogar uma grande inveja por terra. Eu chego até a enfatizar uma grande inveja. Uma grande inveja vai cair por terra aí. O mal vai sair. E você vai cantar o hino da vitória. Vai dar um grande testemunho. Você crê nessa palavra? O salmo 23. Deus está repreendendo toda a confusão aí. Deus está repreendendo o mal aí, terra. Decalá, maçui. Deus está mandando um recurso. Você que é nessa palavra profeta, digita aí. Eu recebo recurso. Eu recebo recurso de Deus. De legalidade para que isso se cumpra. Declara aí. Eu recebo recurso do céu. Estou eu virando. A situação. Papai está repreendendo o espírito de loucura. Alguém entrou nessa live aqui. Deus está podendo o sangue de Jesus, pai. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora, vaso. Deus que te trouxe nessa live. Deus que te faz você acompanhar este mistério. Para te dar saúde, graça, vida. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Révia, camasso e minai. Deus me mostra que alguém passou uma situação tão difícil. Uma guerra, uma luta tão grande na vida de alguém aqui. Deus me revela uma irmã. Meu Deus. Fica com a mão colocada na cabeça aí. E o espírito da loucura queria lhe tomar para deixar louca. Deixar louco. Para você fazer coisas assim, ó. Sem você entender. Para bagunçar com as suas emoções. E você nem mais saber o que você está fazendo. Deus me revela uma pessoa aqui que... A tua luta é tão grande. A vontade de chorar é muito grande. Olha para cá, vaso. Deus está revelando. E uma dessas pessoas que o Espírito de Deus está me mostrando aqui... Eita, ré, vacina aí. Deus está entrando com grande providência nessa live, irmão. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Deus está aqui. Que você coloque um objeto aqui. Daqui a pouco você não sabe mais onde você colocou o objeto. Para você saber que Deus está falando. Você coloca... Você coloca um negócio aqui. Daqui a pouco você fala... Meu Deus, eu coloquei aqui o negócio. E o negócio desaparece. Da tua frente. Aí você acha que isso é normal? Não é normal não, viu? Deus vai entrar dentro do teu cérebro hoje. Eita. Deus vai repreender. Esse esquecimento que o inimigo queria colocar. Essa exaustão. Você está entendendo? Para deixar louco. Para deixar louco. Ué, isso já aconteceu comigo, irmão. Eu vou botar... Cadê a chave? E a chave está pendurada no pescoço. Isso é obra do inimigo. Para deixar a gente, ó... Está repreendido em nome de Jesus. Recebe saúde mental hoje. Coloca a mão na tua cabeça. Deus está repreendendo o espírito de loucura. Está saindo da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus está repreendendo. Deus está dando aceita, não. Porque Deus está entrando com saúde mental, espiritual. Deus está te dando a libertação. E nem sempre todas as libertações gera sorrisos. Tem libertação na minha vida e na tua vida que gera dores, sofrimento, labuta. Entre Comenegreve e a Sobrecomanai. E Deus está dizendo, estou eu repreendendo agora. Mandando para bem longe essa perturbação. Para nunca mais voltar na tua casa. Na tua vida agora. O Senhor está dizendo, eu estou virando a chave da tua história. Eu estou colocando tudo no lugar. As mãos do Senhor. As mãos ungidas de Deus. Está pousando em cima da cabeça de alguém nessa live hoje aqui. Você que entrou nessa live agora. O Senhor está dizendo, eu estou botando a mão na tua mente. Decanta lá, Biasúbia. Eu estou colocando a mão na tua cabeça hoje. No teu coração. Na tua vida. Na tua estrutura. E repreendendo o que não presta. Deus está dando uma virada aí. Derrévia. Canta lá, Massúbia. Deus está repreendendo a miséria. O opróbrio. A vergonha. Vai sair a miseratá saindo hoje. É. Hoje eu estou no segundo dia dessa live. Eu disse que eu ia entrar e ia profetizar a virada de Deus na sua vida. E a virada vai ser linda, viu? Vai ser lindo. Vai ser linda. Deus vai surpreender alguém que está aqui. Olha para cá. Dê cá lá, Massúbia. Meu Deus. Será que é comigo, pastor? Tu duvida? Se tu duvida, eu recebo. Dê cá lá, Massúbia. O senhor está dizendo, vou eu te surpreender e eu vou te levar num lugar lindo. Você vai pisar na vitória da virada de Deus na tua vida. Você vai contemplar. Porque Deus está dizendo aquilo que você não está esperando. Eu vou fazer e vou botar na palma da tua mão. Deus está dizendo, ainda você vai desfrutar aí, viu, terra? Vai desfrutar da promessa que eu te prometi. Vai desfrutar. Dê cá lá, Massúbia. Eu vou fazer você mudar de ideia. Deus me mostra alguém que ele tomou uma decisão aqui. Dê cá lá, Massúbia. Está querendo tomar uma decisão. E Deus está dizendo, eu vou mudar tua decisão. Você que vai... Tu quer ir para cá, ó. Entre. E Deus está dizendo, quem disse que você vai para esse lado? Você não vai, não. O anjo vai descer. Vai pegar pela tua mão. Vai mudar o teu sentimento. Vai mudar o teu cérebro. Vai repreender esse mal. Aí a pessoa fala assim, meu Deus. Aí, irmã, me arrepiei toda. Arrepiei mesmo. Vai embora. Todo mal em nome de Jesus. Ó. E Deus está dizendo, eu vou te levar no lugar da vitória. E quando você chegar lá, dê cá, Massúbia. Entre. Sim, Espírito Santo. Pode falar. Olha o que Deus está falando aqui para mim, irmão. Grava isso, irmão. Grava. Depois nós vamos orar. Você vai pegar a chave aí da tua casa, irmão. A chave da sua casa. Você vai pegar a chave da tua casa e nós vamos orar. E quando você virar a chave, você está dando a virada na tua vida. Isso é um ato profético. Hum? Nós vamos orar e vamos ler o Salmo 23 daqui a pouco. Porque Deus diz assim, quando tu lê o Salmo 23, eu vou quebrar a barreira. A cadeia vai ser quebrada. A cadeia vai ser quebrada. Decalá, Massúbia. Alguém vai sair livre. Vai ser solto. Vai ser solto da situação. Eu vou levar alguém pelas águas tranquilas. Como diz no Salmo 23. Eu vou levar alguém pelas águas tranquilas e vou refrigerar. Está chegando um refrigério aí. Um refrigério. Que vai refrigerar a situação dessa história aí nessa causa. Por um veredito de Deus que foi marcado no trono de Deus para com a tua vida. Hã? Porque Deus está quebrando agora. Ter que me assombra. É como a nós. Grande a fúria do inimigo. Mas ele não tem que ficar feliz mesmo. Ele tem que ser repreendido da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu caminho. E o Espírito de Deus fala assim para mim aqui. Que há uma pessoa que Deus vai te levar. Você está pedindo. Você está esperando algo da parte do Senhor. Você está esperando algo. Um movimento. Você já imaginou. Você já formou na tua mente uma vitória. Já concretizou. Concretizou não. Você já arquitetou o seminário. Mas Deus está dizendo assim. Diga para eles. É vitória, viu? Que quando você chegar nesse lugar que Deus já está preparando. Abrindo o caminho. Lá naquele lugar. Deus vai colocar algo mais. E vai ser lindo. Você vai chorar de alegria, viu? Porque alguém está esperando algo. Mas Deus vai fazer. Você está esperando isso. E Deus vai fazer isso. Você está pensando pouco, viu? Viu, terra? Você está pensando muito para baixo. Visão de galinha. Mas Deus está dizendo. Eu vou tirar. De camasso. Essa perca aí. Tem gente aqui que está falando. Deus, eu tive uma perca. Eu tive um prejuízo. Olha para cá, baixo. Você que entrou aí. Eu tive um prejuízo. Deus está dizendo. Sabe por que você teve esse prejuízo? Porque eu vou dar em dobro. Vai voltar de volta em tudo para a palma da tua mão. declara aí. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Digita nos comentários. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus está tirando algo de você. Para devolver de duas vezes. Calabar, baixo. Vai ser em dobro. A prosperidade aí, vaso. Vai ser em dobro. Você recebe essa palavra? Diga aí. Eu creio esse. Vai vir em dobro para a palma da tua mão. Porque assim Deus quer. E assim Deus fará. Terra. Canta tu. Nos derreve a subdecomanaio. Eu vou abrir a chave. Vou dar virada e estou quebrando as cadeias. Você vai chegar no lugar e tu vai ver. O que eu preparei é muito melhor e maior daquilo que você pensa e você imagina, vaso. E o senhor está dizendo, recebe hoje cura. Recebe alimentação. Essa inveja. A inveja que seca osso. A inveja que joga na cama. A inveja que não deixa você ter remia subia. Ai. Esse demônio da inveja hoje está saindo da tua vida. Eu tenho que falar. Deus falou assim para mim. Filho. Fala contra a inveja hoje. Fala que eu sou Deus que estou quebrando a inveja. A Bíblia diz, irmão, que a inveja seca osso. Está lá no livro de provérbios. A inveja é tão terrível, irmão. Esse é um demônio tão ser vergonha. É um demônio tão sujo. Feio. A pessoa fica em cima de uma cama sem vontade de fazer nada. A pessoa fica no estado depressivo. A pessoa não consegue nada. Você está entendendo? E hoje Deus está entregando essa vitória. Recebe aí. Fala, Deus, obrigado, Jesus. Se eu fosse você, eu não falava recebo, não. Eu já agradecia. Porque quando Deus fala, é porque você já está recebendo. E Deus está dizendo, a inveja que seca osso. Tem inveja que é pior do que macumba, vás. Pior do que feitiço. E Deus está dizendo, eu estou quebrando hoje. Eu estou repreendendo a inveja. Que está impedindo a sua prosperidade e a sua alegria. E não sei qual é a área da sua vida. Mas Deus está entrando lá hoje. De cala, mas subia. Tem alguém aqui pedindo para Deus visitar uma área da sua vida. E Deus vai lá em cima nessa área hoje. E você vai ver. Uma mudança aí nesse lugar. Uma diferença. Você que está entrando nessa live, Deus trouxe para falar com você. Você vai ver uma mudança. Você vai ver uma diferença. Pensa que eu quebrei o arco do forte. Despedacei a serpente. E reprendi a inveja do teu caminho. Arranquei. É o novelo de Satanás. Está saindo agora. O embaraço. Deus está dizendo, eu estou jogando longe. Está indo embora. De cala, mas subia. Recebe aí. Levanta a tua mão e digita. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Porque Deus está virando a tua história. A chave da tua história. A porta. Deus está dizendo, eu estou quebrando o cadeado. O que estava escondido aí. Deus me revela que tem alguém que me assistindo aqui. Alguém. De cala, mas subia. Deus te trouxe para essa alimentação aqui hoje. Estava sofrendo com uma causa espiritual. Redobra a tensão, irmão. Pelo amor de Deus. Redobra a tensão. E você acha que a situação que está acontecendo aí é normal. E não é normal. Não é normal. E Deus fala que a coisa é espiritual. É espiritual mesmo. É espiritual. Tem gente que está cego e cega. Cego e cega. Você está doido para chutar ou não? A Bíblia diz que aquela mulher. Se eu não falo a memória, irmãos. Ela estava 18 anos encuvada. E era um espírito da enfermidade que estava na coluna daquela mulher. Mas Jesus chama aquela mulher para frente. Entre, reve e assumi naio. De canta, lábia, comanai. Deus está... Ó. Canta! Oh! Eu estou tudo arrepiado. E ela endireitou-se. Deus está dizendo aqui. Eu estou endireitando alguém hoje. De cala, mas... Alguém que acha que a coisa está normal. Está normal, não. Como eu endireitei aquela mulher demoniada. E ela achou que... E era... Frequentava a sinagoga. Cadê os vasos que estavam sem visão? Mas Jesus estendeu a mão. E naquela hora ela se endireitou. E a coluna dela voltou no lugar. E o mal saiu da vida dela. Doze anos ou dezoito anos. Se eu não me falo a memória, é passagem, irmão. Dezoito anos encuvada. Deus está dizendo para alguém. Diga para alguém que hoje eu estou endireitando o caminho de alguém. Diga que eu estou acertando as veredas. Diga que eu estou botando tudo no lugar agora. E você digita eu creio. Eu recebo. Esta palavra é para mim. Deus está falando comigo. Hoje esse demônio está batendo em retirada. Da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu não sei em que área. Mas esse mal hoje está saindo da sua vida hoje. E você digita eu creio, eu recebo. Eu tomo révia, subo a posse da vitória. E eu vou ler o Salmo 23 aqui. E Deus falou para mim assim. Filho, enquanto você lê o Salmo 23. Eu vou quebrar uma cadeia na vida de alguém aqui. Amém? Vamos ler o Salmo 23, irmãos? Vamos participar do culto. Deus falou para mim algo comigo ontem. Ontem, ontem de ontem. E eu falei, é verdade. Tem gente que deixa a live ligada e não participa da live. Não se envolve, não mover. Acha que só botar ali vai fazer barulho e vai resolver o problema. Deus não quer isso não, viu, vaso? Deus quer fazer um rebuliço. Deus quer deixar uma surpresa. Viu? Tem pessoa que quer... Quer, quer... Meu Deus do céu. Quer que nem neném. Quer que bota comida na boca. Vai lá, não. Não vai pegar a colher e pegar a comida lá. Não vai pôr a comida no teu prato, não, para ver se você... Você vai morrer de fome. Busca tu, não, para você ver. A coisa é séria. É, calma. Então, vamos ler o Salmo 23. Participa. Você faz a sua parte que Deus já fez a dele. Ô, glória. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Detarme, vê de espaço. Olha aí. Deitar e me ver de espaço. Me mansamente águas tranquilas. Refrigera minha alma. Pela vereda da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Deus está tirando alguém hoje de uma depressão. Deus está tirando alguém de um vale. Alguém que só está o pó nessa live. Mas Deus... Eu estou tirando você desse vale. A morte passou perto de você, mas ela não te pega. Porque Deus está repreendendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante de mim na presença dos meus inimigos. Deus... Unge a minha cabeça com óleo. Recebe aí. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. Você fala, eu recebo. Fala, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o Deus do Salmo 23 da minha vida. Declara aí, querido. O Salmo 23. Deus está quebrando a inveja. O Salmo da prosperidade. Deus vai tirar alguém da lama. Entre. É. Que está escorregando na lama aí. No lodo. Deus vai tirar no lodo. Vai botar na rocha. Vai andar firme. Deus vai levar você nos caminhos certos. Você vai comprar o que é certo. Eita terra. Decalácio. Você vai enxergar o que é certo. Você vai falar o que é certo. Você vai ver o que é certo. Você vai falar o que é certo. Você vai poupar o que é certo. Olha aí o mistério. Deus vai te levar no que é certo. E o errado está saindo da tua vida hoje. Tudo que está encurvado como aquela mulher. Esse espírito imundo da enfermidade está em mimora. E a Bíblia diz que aquela mulher endireitou-se. O Senhor está dizendo não fica preocupado. Deus, porque todo esse processo. Eu permiti para te dar vitória. Para fazer uma grande multiplicação. Vamos orar. Senhor, o Senhor disse, Pai. Como ela virasse essa chave. Quando ela destranca a porta da casa dela, Deus. A colocar no trinco. O Senhor vai dar uma virada na vida dessa pessoa. E todo o mal vai sair. E tudo que está fechado vai se abrir. Essa chave aí, Espírito de Deus. Nessa chave. Que essa pessoa está segurando nas mãos aí agora. Quando ela abrir. Vai abrir os caminhos. Vai abrir a porta. Vai descancarar. O Senhor vai reprender o mal. E quando ela fechar. O Senhor vai selar a vitória. O Senhor vai selar a providência. O Senhor vai soltar os papéis. De calamassi. Envie o teu anjo, Deus. Agora, nesse momento, através dessa live. Essa pessoa que está segurando essa chave com fé. A chave da casa dela. Ela vai dar um grande testemunho. Que o Senhor fez. Que o Senhor operou. Que a resposta chegou. E o cadeado é quebrado agora. Cai para o terra todo o cadeado agora. Na vida dessa pessoa. Toda tranca. Toda lepra. Explode, Deus, o cadeado. Explode, Espírito de Deus, o cadeado. Seja explodido agora. Virado a pó. Todo o cadeado. Toda tranca. Espiritual e material nesse casamento. Na vida espiritual. Na vida material. Na conta bancária. Nesse de que me assumi. Nessa causa. Na justiça. Deus, desce o teu veredito, Espírito Santo. E quando ela vira. Ela vira a vitória dela. E Satanás, nós te damos uma ordem. Em nome de Jesus. Quem é você, diabo? Você não é nada. O Senhor te repreende. Você vai sair dessa casa. Dessa família. Você vai sair. Você que está segurando. As vitórias dessa minha irmã. Desse meu irmão. Jesus te repreende. Eu não sou nada. Mas o meu Deus é. Então você não pode com a nossa vida. Você vai sair dessa casa. Você vai sair dessa família. Você vai sair desse caminho. Você vai sair desse coração. Demanda contenda. Deus manda um sopro. E carrega com toda maldição hoje, meu pai. Em nome de Jesus. Com sopro. O Senhor vai botar tudo no lugar. E todo mal agora. Sui no nome de Jesus. Agora nessa casa. Sui nesta vida. Toda perturbação. Toda tranca cadeada. O porta. Está sendo quebrado agora. Sui no nome de Jesus. Agora. Um gesta chave. Espírito Santo. E cada virada. Oh. Te calamar. Que essa pessoa dá. Vai ser uma virada de vitória. De providência. De conquista. E ela vai votar para agradecer. E dar o grande testemunho. Eu quero apresentar, Senhor. Todos aqueles aqui. Que estão nessa live. Decreta a benção e a vitória. E você digita amém. Pai. E abençoa aqueles que têm compartilhado, Senhor. Têm curtido esta live. Têm divulgado este canal. Derramo uma benção tal. Cem vezes mais. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Cem vezes mais, Espírito Santo. E essa pessoa vem agradecer. E cantar o louvor da vitória. Em nome de Jesus. Compartilha com seus familiares. Tem muita gente precisando ouvir Deus falar nesse momento. Amém? Compartilha. Manda. Amém? Se você não orou junto com a sua chave. Volta a live de novo. Ok? Amém? E que o céu te abençoe. O que você quer para você. Queira para os outros. Que você não queira para você. Espera ainda, gente. Confirma aí. Eita, Jeová do céu. Os vasos vão andando aqui. Aleluia. Irmãos. Nós estamos. Ih, pastor. Acho que você está mandando mensagem aqui para mim. Mas não consigo ler. Orem por mim, irmãos. Que eu estarei orando por vocês. Um orando por os outros. Nós chegamos lá. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.